E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de BNG Drive, galera! A nossa pista mortal parte 2-2! É isso aí! Tamo aí na parte 4 da pista agora, né? A parte verde. Não tô entendendo nada disso aqui, mas eu acho que é uns tubos muito loucos pra frente, né? Mas é isso aí, galera. Vamos encarar, bora lá. Isso aqui vai ser muita doideira. Lembrando vocês, não... A parte amarela teve uma parte que eu não consegui passar. Foi completamente impossível pra mim, difícil mesmo, né? Não tô pulando nenhuma parte. Vocês estão vendo todas as partes, menos aquelas que eu não consigo passar, que até agora só teve uma. Ainda bem, né? E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, galera. Se inscrevam no canal aí, beleza? Preciso muito das inscrições pra fazer a nossa comunidade crescer, pra fazer o canal se desenvolver, fechou? Então vai se inscrever, não deixa pra depois. Importantíssimo, galera. Deixa aquele dedãozão no like aí. Dedão no like ajuda muito nos engajamentos dos vídeos. Ou seja, quando vocês deixam o dedão no like, o vídeo vai pra outras pessoas. Porque o YouTube entende que o pessoal tá gostando. Então deixa aquele dedãozão no like aí pra dar aquela fortalecida, aquele apoio. Que ela ajuda, manos. E galera, não se esqueçam de acionar o sininho de notificações, tá? Sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal. Três vídeos por dia, beleza? Então, bora lá, manos. Vamos nessa. Vamos lá com o nosso subarão aqui. E eu não tô entendendo nada da pista, na moral. Posso chamar de... Mas aqui ele vai de boa. Não preciso forçar a barra, não. Estamos com os pneus bem murchos. O Subaru tá exatamente como a gente... Ih, 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 ih. O Subaru tá exatamente como a gente deixou ele da última vez. Né? Então, nada mudou. Tá os pneuzão. Tá bem murchos os pneus. Fora isso, eu acho que eu não tinha mexido em nada, né? A suspensão, talvez. Não, a suspensão eu não mexi. Ou mexi. Rapaz, sabe que agora eu não lembro se eu mexi em suspensão ou não? É, tá tranquilo. Se eu não mexi, não mexi. Eu não modifiquei. Eu tô com um pequeno cortezinho no dedo aqui que tá me incomodando. Ah, entender, né? Não sei o que é esse corte que eu fiz aqui, hein? Ai, ai, ai. Ui, olha pra frente. Quase deu ruim. Ah, esse túnel transparente aqui tá osso, velho, de entender a jogada. O verde tá mais fácil que o vermelho, pelo menos, de entender. Mas, né? Tá complicado. Muito brilho na tela, ó. Deixa eu ver se eu... Ah, aqui eu consigo mudar um pouco, ó. Ah, aqui... Opa. Ih, furei a rota. Furei não, né? Despedacei a rota. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso aí. Bora. Bora que... Ih, me entordei todo. Agora ferrou. Não, não ferrou, não. Vamos lá. Opa, opa. Caraca, nem salvei lá, né, velho? Esqueci desse detalhe. É, meio que travou o carro aqui. Pera aí, vamos dar uma baixadinha aqui, ó. Uh. Uh. Então, nós vamos dar uma empurradinha na traseira. Ou puxar a traseira pra fora, né? Pera aí, vamos pegar mais aqui, então. Aqui. Vamos, mas qual é a moral? Eu vou ter que puxar o carro pela frente, assim? Vamos, cara. Ai. Ai, 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 ai. Agora deu ruim. Acho que dá. Acho que dá pra passar assim. Dá. Deu, passou. Estamos só com uma roda estourada mesmo. Cara, isso aqui não... Não é que esteja... Ei, 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 ei. Não é que esteja difícil. Mas é que... Tá complicado porque minhas rodas não estão suportando, né? O carro parece que tá mais pesado do que o normal. Hum, vai cair a traseira lá, ó. Vou puxar a roda aqui. Ih, 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 ih. E vai dar ruim. Nossa. Botei o carro de ré. Ih, maravilha, hein? Maravilha. Caraca, mano. E agora o que eu vou fazer? Porque eu não salvei lá. Sou muito tapado. Ih, arranquei a grade. Beleza. Caraca. Complicou a minha vida aqui. Ah, vou derrubar. Azar. Não, 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 não. O quê? Olha ali. O jeito que o carro ficou pendurado. Tá. Esse é... Lá, lá do túnel, velho. Ah, vamos passar de novo. Azar. Foi tão tranquilo passar o túnel que... Eu nem vou me preocupar. Vou resetar o carro lá assim que eu passar essa partezinha aqui. Aí só porque eu falei que é tranquilo, a gente acaba se matando, né? Ah, não vou me matar nada. É só ir bem pelo centro aqui. Forçar bastante nas curvas aqui pra ele fazer. É, tá bem de boa. Esse é o túnel barbado mesmo. E aquela outra parte aí, mas alinhado, né? Acelerar e alinhado. Acelerar entre aspas, né? Preciso ter um pouco de controle lá. Não dá pra fazer no 12, não. Bem que eu queria. Mas não vai rolar. Pronto, chegamos na partinha que a gente tava. Aí pronto. Agora recetei. Tá, é só manter aqui, ó. Isso, só ir mantendo. Essa parte não é difícil, não. Não posso acelerar demais, não posso acelerar de menos. Tem que tomar cuidado. Isso aí, ó. Quase ir chegando. E aquilo lá é um labirinto, né? Maravilha. Um pneu estourou, não dá nada. Não quer dizer nada. Nada, nada. Ih, agora eu dancei. Ou será que não? Pera aí. Vamos, vamos, vamos de frente. Aí. Tá. Beleza. Opa. Eu acho que aqui eu deveria ter alinhado melhor, né? Ah, vou ter que puxar o carro um pouquinho pra cá. Isso. A gente subiu, a gente subiu. Não, a gente não conseguiu subir direito. Faltou um pouquinho mais de puxada. Caraca, velho. O carro caiu com as duas rodas pro lado ali. Não quer voltar. É, também eu segurando o carro fica difícil, né? Aí, complica a minha vida. Aí, vamos botar a traseira do carro pra cima. Aí. Tá, agora eu vou vim na ré. Poder realinhar o carro. Ih, fumou tudo que podia. Tá, vai, vai, vai pra frente. O carro tá quase passando. A gente só precisa puxar ele pra frente que ele passa. É, é isso aqui que a gente precisa fazer mesmo. Pronto. Foi, a gente passou, conseguiu. Ok. Meio destruído, né? Mas beleza. Pelo menos deu certo. Parte do labirinto. E agora que eu não tô enxergando é nada, velho. Literalmente eu não tô enxergando. Tá, mas aqui é o chão. Ok. Esse aqui é o chão. Pra cá. Opa. Uou. Fala sério. Tá de sacanagem que eu caí ali. Eita. Sobrou é nada. Vai, que aqui não tem saída. Aqui é só pra um lado mesmo. Opa. É louco. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Nossa, virei demais. Ô, cara. Ó, aquele labirinto da morte. Encrenca. Crenca. Ué, eu achei que ia ser de bom labirinto, velho. Mas o labirinto engana muito. Aí. Tá. Pra cá. Ah. Fala sério de novo, eu caí, velho. Não, acho que eu tô dando uma de moscão aqui, caramba. Não pode ser verdade isso. É só andar em cima do bagulho e eu não tô conseguindo. Ah, e é inacreditável, né? Ah, vamos lá. Vira aí, vira. É as rodas. As rodas grudam muito. E aí dificultam um pouco. Tá. E lá é que vai ter o bagulho pra mim escolher a direção que eu quero ir. Tá. Pera aí. E agora? Ah, lá já não tem, ó. Então vai pra cá. Aham. E agora que eu não tô enxergando? Ali é queda. Vai pra cá. Vai pra cá. Ah, dessa vez eu não quero cair, não. Opa. E agora? Lá tá parecendo que não tem nada. Eu acho que é reto aqui, hein. É reto aqui se eu pegar pra cá eu não passo. Mas lá eu consigo. Vamos ver. Vamos ver. É, pra ali eu não passo, mas é aqui. Aqui eu sigo pra cá e deu em nada. Errei. Errei feio, na real, né? Aqui. Também tô metendo a louca de vez em quando, né? Tá, vem pra cá. Opa, tem duas entradas aqui. E agora? Essa aqui segue pra lá. Ah, essa aqui não dá. Essa deu pra ver. Então é pra cá. Ah, complicado ver. Isso aqui não é fácil não, esse labirintinho. Tá, maluco? Ainda mais que não dá pra gergar o chão direito. Ah, mas eu acho que agora cheguei no final dele. Pra cá. Isso aí. Pra frente? E agora lascou. Não, eu acho que ali não tem saída, né? Não, aqui é queda. Aqui é queda, aqui é queda. Vamos voltar. Calma lá, tio. Eu não quero cair, que eu tô na metade do labirinto já. Quase compresando. Pra cá. Ai, vira. Opa. É. Pra cá. Ô, caramba. Quase que eu não vejo que tem uma cruz e vou reto. Aqui. Caraca, isso aqui tá complicado, mano. Não tô enxergando direito. Agora eu enxerguei. Aqui. Ah, consegui. Cheguei na saída. Cheguei, cheguei, galera. Agora foi. Ah, mas tu tá maluco? Que troço. Que partezinha meia louca. Porra. Bah, difícil pra cacete isso aqui, na moral, hein. Foi fácil, não. Ah, fala sério. É isso mesmo? Poxa vida, agora lascou. Qual lado que eu começo? Tá. Vamos lá. Qual lado que ele não vai cair primeiro? Aqui. Não. Esse aqui. Conseguimos. Passei pra cá. Vamos no meio aqui. Ele vai cair aquela roda ali. Quer ver só? Ó lá, não disse? Pra cá, então. Isso aí. Cara, complicado esse troço aqui, hein. Agora é certo que esse lado aqui, ó. Vira. Já tô no certo. Mas e agora? Oh, caramba. Nossa. Nossa, é sério isso? Perbaridade. Acabou com o carro. Sobrou é nada. Sobrou é nada. Droga. É... Qual era o bagulho mesmo? Acho que aqui era o primeiro, né? É. Era aqui. 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 E aí. Uhul. Nossa. Olha a câmera lenta. Aí, ó. Que mal. Tá doido. Vamos lá. É isso. Show de bola. Vamos cair na pirueta ainda. Ó. Nossa, vou destroçar o carro. Bem. Não, não, não. Tá. Duas aqui. Uma aqui. E a outra... A frente também, né? Essa aqui que eu não sei. É. Pra cá. E aqui deve ser... É. Beleza. E aqui... E aqui... Quase terminando, galera. Essa parte. Nossa. E agora vai ser qual? Bora. Fechou. Passamos. Eu não lembro disso aqui, mas... Caraca, mano. Pensa num troço que... Não foi... Não foi fácil, na real, né? Vamos pra mais um túnel aqui. Que eu não sei qual é que é desse túnel. Mas é uma subida aqui, ó. E caraca, que subida, hein? Taca o pé no freio aqui, porque, né? Nossa. É a descida, na real, né? Ah, só deixar ali. Ah, tem uma volta. Acelera, 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 acelera. Acelera que tem o 360 pra fazer. Vai. Vai. Ai, ai, ai. Que isso? Nossa. Parte 5, pista de gelo. Bah. Parte 5 é uma pista de gelo. Beleza. É isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam. Deixa o like, se inscreva no canal, galera. Valeu e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.